Música Incertezas vêm e vão São coisas do coração Nada fácil de prever Vivência a cada momento Sem deixar que o sentimento Torne triste o seu saber Cada coisa em seu tempo Pra gerar dissemimento Mas se não quiser esperar Mude tudo de lugar Basta a vida acontecer Procura manter a calma Enriquece a sua alma Não dá vontade de sofrer Pois se tudo tem seu tempo É melhor que seja intenso Para não se arrepender Cada coisa em seu tempo Pra gerar dissemimento Mas se não quiser esperar Mude tudo de lugar Mude tudo de lugar Faça a vida acontecer Cada coisa em seu tempo Pra gerar dissemimento Não dá vontade de sofrer Mas se não quiser esperar Mude tudo de lugar Faça a vida acontecer Mude tudo de lugar 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 E ainda tem donde Росс Mude tudo de lugar E essa boca Toda coisa em cráver Mude tudo de lugar Cada coisa está em seu centro Pra gerar discernimento Mas se não quiser esperar Mude tudo de lugar Faça a vida acontecer Cada coisa está em seu centro Pra gerar discernimento Mas se não quiser esperar Mude tudo de lugar Faça a vida acontecer 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 Mude tudo de lugar 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 Obrigado.